10 de abril versículo do dia leitura no livro de lucas capítulo 24 versículo 26 e a palavra diz, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Amém e graças a Deus. Para os irmãos e irmãs que estão chegando agora a primeira vez, sejam bem-vindos. Faço das mesmas palavras aos irmãos e irmãs que já conhecem o ministério de Cristo. Peço que antes do término do vídeo, se inscreva em nosso canal no YouTube, ative o sininho, dê um like, comente, compartilhe. É importante para a obra de Cristo. Faça o mesmo nas demais redes sociais. Link aqui em baixo. Acesse www.portalprontosocorro.com. Amém e graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, não deveria Cristo ter sofrido? Não era necessário que o Cristo sofresse. Era assim que o pecado deveria ser espiado e, sem isso, nenhuma alma poderia ser salva. O Messias, sofredor, é Ele sozinho, porque em Israel e o mundo podem ser salvos. Para tudo o que você está fazendo, e vamos nos ater a esta palavra, não deveria Cristo. O Messias, não havia evidências de que Ele faria isso e não era indispensável que Ele cumprisse as profecias. A necessidade de que Ele sofresse essas coisas mencionadas aqui, era que foi predito que Ele faria. A razão pela qual foi prevista e porque era necessário que isso acontecesse, era que era apropriado que Deus manifestasse sua justiça, honrasse a sua lei e assegurasse o devido respeito por seu governo, enquanto perdoava os culpados. Mencionada em Lucas 24, 20, quanto a ser entregue pelos principais sacerdotes para ser condenado à morte e a ser crucificado, Cristo sofreu muitas coisas em seu caráter pessoal, sendo negociadas como um homem pecaminoso e perverso, e um amigo e incentivador dos pecadores, como homem de princípios e práticas e morais, como idólatra, um blasfemer, um impostor, uma pessoa sediciosa, como aquele que tinha familiaridade com o diabo e fizeram seus milagres por sua assistência, com uma carga de outras reprovações, e estes Ele suportou para responder à perda da honra e a glória divina sustentada pelo pecado do homem e ensinar a sua paciência do povo, sob a perda de seus bons nomes, personagens e reputação. E ele sofreu muito em seu corpo, nas enfermidades dele, que ele assumiu com isso, estar em todas as coisas como seus irmãos, exceto o pecado, e nas dores que ele suportou através de plufetagem e flagelando antes de sua crucificação. E quando ele pendurou sobre a cruz, ele sofreu muito em sua alma, em parte das tentações de Satanás e em parte do tratamento de seus próprios discípulos, através da exaustividade de seus espíritos. Especialmente o seu ser traído por um, negado por outro e abandonado por todos eles, deve afligir muito a sua mente, mas principalmente de seu suportamento, os pecados repuspensos dos homens, os golpes da justiça e a ira de Deus, e particularmente através de seu ser abandonado por ele. E de tudo isso havia uma necessidade. Ele deveria ter sofrido essas coisas, como ele fez, os conselhos e propósitos de Deus, as transações e acordo da aliança. Ele próprio firmou com seu pai, as profecias do antigo testamento e suas próprias previsões sobre essas coisas, juntamente com a salvação de seu povo, de uma forma consistente com a justiça de Deus, e a honra de sua lei, tornou-se necessário, e entrar em sua glória que começou em sua ressurreição dos mortos, e é visto em sua exaltação e sucessão à direita de Deus. Sobre sua ascensão, ele foi recebido até a glória, entrou nele, tomou posse e é coroado com isso, e que ainda será mais manifesto quando virá para julgar o mundo em justiça, quando seus santos também aparecerão em glória com ele, e serão espectadores eternos de sua glória, aleluia, glórias a Deus, e de fato sua entrada em glória não é apenas para si mesmo, mas no nome e nome deles. A versão latina de que vulgada diz, e assim, ou assim, para entrar em sua glória, isto é, pelo caminho dos sofrimentos, que é o caminho através do qual seus santos entram no reino. Em Atos 14, versículo 22, diz, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E por uma visão da glória que os seguia, e que ele e seu povo eram para desfrutar juntos, ele animou para suportá-los alegremente e pacientemente, e isso ele está celebrando, possui e gosta como consequência e recompensa de seus sofrimentos. A palavra de hoje foi semeada para a sua vida e para a minha vida, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não existe, compartilhe, Deus está interessado na sua dor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado pelo sacrifício de Cristo, Pai. Se hoje estou aqui louvando, glorificando, meditando no versículo do dia, é porque houve um propósito, e este propósito foi firmado na cruz do Calvário, no qual, no terceiro dia, ele está à destra do reino de Deus, intermediando, intercedendo por nós, aleluia, glórias a Deus. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas. louvamos e agradecemos e enaltecemos para todos sempre. Amém e graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe o nosso trabalho, deixe o seu comentário, o seu like. Nos recomendem que Deus nos abençoe. Amém. Amém.